Bom galera, Botafoguete, aqui é o Zé Estrinho, vamos cair nesse ritmo. Alô Botafogo, time da Maladragem. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E há de ser, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tente também. Tu és, o Glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes, tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil. De nossa gente, na estrada dos louros, um facho de luz, uma estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E há de ser, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tente também. Tu és, o Glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes, tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil. De nossa gente, na estrada dos louros, um facho de luz, uma estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E há de ser, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tente também. Tu és, o Glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes, tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil. De nossa gente, na estrada dos louros, um facho de luz, uma estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.